Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. Refugiados venezolanos de Roraima começam a ser transferidos para outros estados em aviões da FAB. O presidente Temer diz que estuda distribuir senhas para limitar a entrada no país. Mais da metade dos brasileiros não tem acesso ao lazer. O principal motivo, agravado pela crise econômica, é a dificuldade das pessoas em administrar o que ganham. Google responde a Donald Trump e nega a manipulação dos mecanismos de busca para prejudicar conservadores. No Dia Nacional de Combate ao Tabaco, uma boa notícia. O número de fumantes no Brasil diminuiu mais de 30% em 10 anos. Mas o vício, que pode provocar até 14 tipos de câncer, ainda atinge mais de 20 milhões de brasileiros. No esporte, a eliminação do Santos na Libertadores com direito à briga, confusão daqui a pouquinho. E um campeonato de Vespa na Indonésia, de todos os tipos, cores, tamanhos e mantendo as tradições desse tradicional ícone italiano em duas rodas. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil revela que mais da metade da população brasileira não consegue ter lazer, porque tem dificuldade de administrar o quanto ganha. A crise econômica ajuda a piorar este quadro. E o jeito é se planejar e adaptar os chamados supérfluos, que, apesar do nome, são importantes para o bem-estar. Rodrigo é corretor de imóveis, de seguros, rapper, produtor musical, vende canecas personalizadas. E mesmo se desdobrando, a renda mensal de hoje é 40% menor que a de dois anos atrás, quando era gerente de vendas. É muito complicado quando você não pode usufruir de coisas supérfluas, né? Por exemplo, levar o filho no cinema, ir no restaurante japonês, né? Isso é de chatear. O pouco dinheiro tem impactado muito a sensação de bem-estar dos brasileiros. Uma pesquisa mostra que um terço da população sente que é controlada pelas finanças e não consegue aproveitar a vida. O estudo analisa aspectos como a capacidade de honrar as obrigações financeiras, a segurança em relação ao futuro e a possibilidade de fazer escolhas que permitam curtir a vida. O índice médio subiu um ponto em relação ao ano passado, mas continua abaixo de 50 em uma escala de 100 pontos. Sinal de que o brasileiro não anda muito satisfeito com a vida. Acontece não só porque o brasileiro não se organiza e não coloca a vida financeira como prioridade, mas é muito potencializado por conta da crise. O que está nas mãos das pessoas para tentar amenizar a situação é, além de saber exatamente o quanto ganha e o quanto gasta, ser crítico quanto às despesas, o que não significa que tudo que é supérfluo precisa ser cortado. Por exemplo, aquela família que toda semana sai para comer pizza. Eles podem reduzir a frequência dessa saída para o restaurante ou podem fazer uma substituição e comer a pizza em casa. Outra dica importante é substituir, por exemplo, o serviço de TV a cabo pelo serviço de streaming. Substituir o cinema no final de semana por um filme em casa. O lazer pode continuar sendo feito, mas substituições e pequenos cortes podem ser importantes para sobrar um dinheiro no final do mês. Aceitar e adaptar-se a um padrão de vida mais baixo, como fez Rodrigo, também pode ser determinante para possibilitar a vinda de fases melhores. A gente precisa correr atrás, se adaptar, ficar endividado é a pior das hipóteses e é por isso que é a hora de cautela. Agora uma dica para quem está endividado ou negativado. A Serasa relança a versão online do serviço Limpa Nome. A repórter Adriana Simil tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A partir de agora, quase metade dos mais de 60 milhões de brasileiros que estão na Jim Plants vão poder fazer essa renegociação online. A ideia é ampliar o número de parceiros para atender cada vez mais gente. Entre as novidades dessa reformulação está o serviço de atendimento específico para smartphones com o software desenvolvido para quem quer fazer essa renegociação de qualquer lugar. Vou conversar agora com o Matheus Moura, que é gerente do Serasa Consumidor. Vai falar para a gente também de outras novidades. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Bom, então, além de toda essa reformulação que deixa a negociação muito mais fácil, principalmente pelo smartphone, essa nova versão inclui dívidas que estão atrasadas. Ou seja, essas dívidas ainda não foram enviadas para a base de dados da Serasa. Então, essas pessoas agora poderão negociar suas dívidas, aproveitar possíveis descontos e evitar que elas fiquem com o nome sujo. Além disso, a plataforma oferece toda a segurança da Serasa. Então, as pessoas poderão negociar sem medo de estar caindo num golpe. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Quem quiser conhecer um pouquinho desse serviço, é só entrar no site serasalimpanome.com.br, Ana. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Tabaco. Felizmente, o vício do cigarro tem diminuído entre os brasileiros nos últimos anos, mas ainda atinge cerca de 12% da população, 21 milhões de pessoas. Antigamente, o hábito de fumar era até considerado charmoso. Os mocinhos do cinema, muitas vezes, tinham um cigarro nas mãos. Hoje em dia, ele só faz par com o vilão do filme. Acho que antes era mais um charme, quando a pessoa começa, aquela coisa de jovem e tal, mas hoje não é bem visto, não. Sandro parou de fumar há dois anos. Sérgio, há 30. Eu estava fazendo mal. O pulmão estava cheio de catarro. Para ser franco, eu me sentia muito mal. Uma pressão no coração muito grande, respiração alterada. Muita gente tem feito o mesmo. Levantamento do Ministério da Saúde mostra que nos últimos 11 anos, houve uma redução de 36% no número de fumantes aqui no Brasil. Em 2006, eram quase 16% da população adulta. Em 2017, 10%. Essa redução, em grande parte, é resultado de uma série de políticas públicas criadas para combater o tabagismo no Brasil. Medidas como o aumento do preço do produto, a publicação de fotos de alerta nas embalagens, o veto à venda para menores de 18 anos e o cerceamento do ato de fumar em lugares públicos e fechados. E tanta restrição não é exagero. O cigarro, quando aceso, contém quase 5 mil substâncias químicas. Dessas, 70 são altamente cancerígenas e podem provocar 14 tipos diferentes de câncer. Quem inala a fumaça, os chamados fumantes passivos, também têm até 30% mais chance de desenvolver um câncer de pulmão. Hoje, o cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo e ele reduz a expectativa de vida em pelo menos 20 anos. Ramon ainda fuma. Já tentou parar quatro vezes, mas não conseguiu. Já fiz acompanhamento, remédio, já fiz várias coisas, mas não consigo. Segundo esta psicóloga que trabalha com fumantes, essas tentativas fazem parte do processo. Para quem quer parar e não voltar, ela dá algumas dicas. Um ou dois copos de água gelada, de preferência, cada vez que sentia vontade de pegar o cigarro. Uma outra coisa importante é fazer atividade física. Atividade física, ela libera endorfina, que gera prazer. Pra todo mundo é possível parar sim, né? E é muito importante que a pessoa não desista, que ela não se sinta fracassada antes de começar. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que, caso fosse remunerado, o trabalho doméstico feito no Brasil em um ano corresponderia a mais de 10% do produto interno bruto do país. Todo dia, a Silvia faz tudo sempre igual. Além do trabalho como vendedora, cuida da roupa, da louça, da arrumação da casa, do filho, da cachorra. Até organizar tudo, até limpar, até fazer a comida, até lavar a louça que eu sujo, fica umas quatro horas. E outro dia começa tudo de novo. Como o marido não tem horário fixo e muitas vezes trabalha aos fins de semana, Silvia assume quase todas as tarefas da casa. E a injustiça é grande. Devia receber uns três salários por isso. Sem saber, a Silvia fez a mesma conta que uma pesquisadora da Universidade de Minas Gerais, que calculou quanto valeria todo o trabalho doméstico feito no país durante um ano inteiro. A pesquisa mostra que se as mulheres fossem remuneradas pelo trabalho doméstico, o valor corresponderia a mais de 10% do PIB. Um total de 527 bilhões de reais. O trabalho mostrou também que, independente da faixa etária e da classe social, mulheres realizam mais tarefas do lar do que os homens. Em todas as idades, os homens, em média, fazem menos trabalho doméstico do que eles precisariam para atender o próprio consumo. Então, eles consomem trabalho doméstico feito por outras mulheres. A gente estima, por exemplo, que aos 30 anos de idade, uma mulher do decil mais pobre, uma mulher do grupo de 10% mais pobres do Brasil, transfira, faça para outros membros, em média, quatro horas de trabalho doméstico por dia. Esta professora da Fundação Getúlio Vargas explica que esse desequilíbrio nas tarefas domésticas é cultural e que uma mudança significativa ainda pode levar décadas. Se esse valor da atividade doméstica fosse rateado entre os entes da família, a situação se tornaria muito mais igualitária e as oportunidades sociais se dariam para todos em ambiente escolar ou em ambiente de atividade profissional ou nas necessidades da terceira idade. A Silvia está tentando mudar essa realidade para o futuro. É o que eu ensino para o João. Dentro da fanchetária dele, tem dia que ele inventa de pôr a cadeirinha dele lá e vai lá me ajuda a lavar louça. Ele pega os tênis e vai levar para a sapateira. De pouquinho em pouquinho ele está aprendendo já a guardar as coisas dele. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu flexibilizar as regras da propaganda eleitoral para os partidos nanicos. Os presidenciáveis com menos de 30 segundos no horário eleitoral poderão fazer acordos e se unir para aumentar o tempo dos programas. Com isso, aparecerão menos vezes, mas por um período maior no horário eleitoral gratuito. Uma quantidade inimaginável de vespas. Sim, aquelas pequenas motoquinhas vintage, como o pessoal fala, ou se você preferir, um aspecto mais antigo, retrógrado, e todas elas ganharam uma nova vida na Indonésia, onde um festival no início desse mês dedicado à icônica scooter italiana atraiu centenas de fãs. Vamos ver. Todos os anos, adolescentes, pais, avós, mecânicos e estudantes indonesos se reúnem no leste de Java para celebrar seu amor pela Vespa. Para alguns, é um tipo de paixão extrema, em que os veículos são personalizados para ficarem parecidos com aquelas motos monstruosas, metálicas, diretamente de Hollywood. Centenas de entusiastas viajam para o festival em Kediri para mostrar as suas criações, desde vespas vintage, restauradas, até tanques estilo Mad Max, equipados com metralhadoras falsas, uma dúzia de pneus extras ou até mesmo um tronco de árvore. Para entrar na competição, cada veículo deve manter o motor Vespa e tentar manter a carenagem icônica da marca. Mas existem efeitos para os donos e seus orçamentos. Enquanto muitos podem apenas comprar sucato ou materiais reutilizados encontrados em um ferro velho, outros vão além. O festival de três dias já está no terceiro ano. Os destaques incluem um concurso para escolher a melhor entrada e corridas de pista de terra para as motos mais velozes. Meu dó até das vespinhas ali. Vamos aos principais resultados do segundo dia do US Open, o último torneio Grand Slam de tênis do ano. Vamos ver. No feminino, Maria Charapova, ex-número um do mundo e atual 22ª colocada, se enrolou no segundo set que estava a ganho. Mas na bacia das almas conseguiu a vitória e a vaga na segunda rodada. A tenista russa, campeã em 2006, superou a veterana, a suíça Pat Schneider, por 2 a 0. Nick Kyrgios, 30 do mundo, levou um susto também no segundo set e no começo do terceiro, mas embalou para conquistar sua primeira vitória no US Open. O australiano bateu o moldado Radu Albert, 95 do mundo, por 3 a 1. Mas quem viveu um drama mesmo foi Novak Djokovic. Diante do húngaro, Marton Fuksovich, sob um calor de 35 graus. Nole venceu na estreia. Quase três horas de jogo, 30 bolas vencedoras contra a 33 do húngaro. Uma década após conquistar seu último título no US Open, o suíço Roger Federer, vice-líder do ranking da ATP, teve um lapso já no final da partida, diante do japonês Yoshihito Nishioca, 177 do mundo. Mas deu tudo certo, 3 a 0, tendo convertido 14 exes contra nenhum do japonês. Nos últimos três anos, mais de 3 milhões de brasileiros deixaram de pagar o convênio médico ou perderam benefício quando foram demitidos, de acordo com a ANS. Para escapar das longas filas do SUS, a solução encontrada por boa parte deles tem sido dos centros clínicos que oferecem atendimento a preços populares e também os chamados Uber da Saúde. No antigo emprego, Márcia tinha a segurança do convênio médico corporativo. Mas a vida mudou e, como autônoma, ela teve que reavaliar as despesas. Num primeiro momento, eu estendi o convênio para a particular. Achei que ficou inviável em termos de custo, benefício e comecei a buscar alternativas no mercado. A alternativa encontrada foi esta clínica, no centro de São Paulo. Ela paga uma assinatura de R$ 99,00 por mês e tem direito a consultas, exames de rotina e procedimentos médicos a preço de custo. Para mim, está me atendendo. Eu estou me sentindo segura em relação ao nível de atendimento, de qualidade médica, de laboratório. O atendimento das clínicas com preços populares tem sido um crescimento expressivo nos últimos anos. Com foco na prevenção de doenças, o paciente é acompanhado de perto nos moldes do antigo médico de família. Votar as raízes, o médico dos velhos tempos, o médico do bairro que conhece a família inteira, o pai, a mãe, os filhos, os avôs e que realmente consegue acompanhar o paciente ao longo prazo, em vez de só tratar ele pontualmente. Outro serviço que cresceu na esteira dos órfãos dos planos de saúde é o que conecta pacientes e médicos. São plataformas em que clínicas particulares disponibilizam horários para consultas e exames a preços mais baixos. Atualmente, 70% dos brasileiros não possuem planos de saúde e esse percentual é ainda maior nas classes C, D e E. Além do desemprego, os frequentes reajustes, com alta de mais de 20% em média, contribuem para as pessoas buscarem outras alternativas. Mas o paciente precisa ter clareza de que esses serviços não substituem os planos de saúde. A cobertura é mais restrita e o atendimento oferecido é apenas de atenção básica. Quando a pessoa precisa de um atendimento mais complexo, por exemplo, uma internação ou um tratamento caro, ela acaba tendo que procurar o SUS. Só que a questão é que ela não pode entrar no SUS no momento do diagnóstico que ela está. Ela tem que procurar a porta de entrada do sistema único. E, geralmente, é a UBS ou o posto de saúde. E, nesse caso, ela tem que percorrer o caminho desde o começo, mesmo que ela já tenha o diagnóstico. Ela pode judicializar para acessar o SUS. Mas, nesse caso, ela não está usando a porta correta. E aí, também gera um problema para o sistema único dele gerir. Ele tem uma fila de pessoas esperando e tem também a questão da judicialização aqui. As outras duas alternativas para os usuários insatisfeitos com os planos de saúde é guardar o dinheiro da mensalidade e do convênio e usá-lo para pagar atendimento particular. Ou, então, aceitar o atendimento oferecido pelo SUS. O agendamento de especialistas e exames médicos é, sim, mais demorado. Mas o serviço único é considerado superior ao privado em alguns setores, como atendimento às gestantes e tratamento de pacientes com HIV ou que necessitem de hemodiálise. O serviço também é bem avaliado em cirurgias cardíacas de alta complexidade e transplantes. Mas é preciso levar em conta que o SUS está sobrecarregado e as estimativas para o futuro não são nada animadoras. Os gastos com envelhecimento poderão atingir 115 bilhões de reais por ano em 2030. Hoje, estão em torno de 45 bilhões de reais. Portanto, é preciso avaliar caso a caso, entender as suas necessidades médicas e a relação custo-benefício. Mas o mais importante mesmo é entender os riscos envolvidos em cada uma dessas opções. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer decretou o uso das Forças Armadas para reforçar a segurança na fronteira de Roraima com a Venezuela. E seis cidades brasileiras começam a receber, em regime de urgência, 270 refugiados venezuelanos. Nos Estados Unidos, Donald Trump acusou o Google, o Twitter e o Facebook de manipular buscas, escondendo notícias positivas sobre ele. A gente volta em instantes. O presidente Michel Temer disse hoje que o Brasil estuda instituir um sistema de senhas para limitar a entrada de venezuelanos no país. Temer afirmou que atualmente entram entre 600 e 700 pessoas por dia pela fronteira de Roraima. Isso está criando problemas até para vacinação. Ontem à noite, um grupo com mais de 50 refugiados venezuelanos chegou a São Paulo. Seis cidades brasileiras se prontificaram a receber, em regime de urgência, 270 venezuelanos que estavam em Roraima. Um grupo partiu ontem à tarde em avião da FAB, com destino a Manaus, João Pessoa e São Paulo. Na capital paulista, chegaram 53 venezuelanos, transportados de ônibus para centros de acolhimento, como a Igreja do Glicério, no centro da cidade. Também nesta terça-feira, dez dias depois do conflito entre moradores de Pacaraima e refugiados venezuelanos, o presidente Michel Temer decretou o uso das Forças Armadas para reforçar a segurança na fronteira com a Venezuela. O decreto tem duração de duas semanas e pode ser prorrogado. As tropas federais vão atuar nas faixas leste e oeste do estado, onde ficam a capital Boa Vista e a cidade de Pacaraima. A crise dos refugiados venezuelanos também afeta outros países vizinhos. O Peru declarou emergência sanitária na fronteira com a Venezuela por causa do grande fluxo de refugiados. Mais de 400 mil pessoas cruzaram a fronteira peruana no último ano. Depois da Colômbia, o Peru é o país que mais recebe refugiados venezuelanos. O Papa Francisco fala da alegria e da dor na viagem à Irlanda e autoridades americanas revelam que o Vaticano sabia dos casos de abusos cometidos por clérigos. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco recebeu peregrinos depois da viagem que fez à Irlanda, a primeira viagem papal ao país em 40 anos. Em seu discurso, o Papa disse que, além da alegria na visita ao país, ele enfrentou a dor e a amargura pelo sofrimento causado por várias formas de abusos por integrantes da Igreja. O Papa lamentou que as autoridades eclesiásticas não souberam enfrentar de maneira adequada esses casos no passado. Mas o procurador-geral do estado norte-americano da Pensilvânia, Joseph Shapiro, afirmou que o Vaticano tinha conhecimento dos abusos sexuais de crianças cometidos por padres católicos romanos na região, através de arquivos secretos que bispos do estado compartilharam com líderes da Igreja em Roma. Shapiro fez as acusações ao revelar os resultados de uma investigação de dois anos sobre como sacerdotes católicos da Pensilvânia supostamente abusaram sexualmente de crianças. O presidente Donald Trump acusou o Google de manipular as buscas, escondendo as boas notícias sobre ele e ameaça as mídias sociais. Sem fornecer evidências de seus comentários, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o mecanismo de busca do Google está escondendo a cobertura do que ele chama de mídia justa e ameaçou o tratar da situação sem dar detalhes das medidas que pode tomar. Durante um encontro com integrantes da FIFA no Salão Oval, Trump falou. Acho que o Google, Twitter e Facebook estão pisando num território muito, muito problemático e precisam ser cuidadosos. Isso não é justo com grande parte da população. O presidente tem atacado gigantes das mídias sociais nos últimos dias por supostamente censurar vozes conservadoras. Uma alegação sem fundamentos, mas amplamente aceita por seus seguidores. O assessor econômico de Trump, Larry Cadillow, disse a jornalistas que a Casa Branca está monitorando o Google e que faria algumas investigações e análises sem fornecer mais informações. Uma pesquisa recente mostrou que 43% dos americanos acreditam que as principais empresas de tecnologia apoiam mais as opiniões dos liberais que a dos conservadores. E 72% aceitam a ideia de que as plataformas de mídia social censuram ativamente visões políticas opostas. O Google disse que não favorece os resultados de pesquisa para manipular o sentimento político. O Twitter e o Facebook negaram qualquer tipo de censura no policiamento de suas plataformas. Veio de 25, hora dos gols pela Libertadores. Santos e Grêmio jogaram ontem. Vamos ver. O atual campeão da América mostrou que está vivo. Everton abriu o marcador. E Lucas Rodrigues empatou diante do Estudiantes. Aí veio o gol da vitória dos pés de Alisson aos 47 minutos do segundo tempo. Decisão, os pênaltis. E o Imortal bateu a equipe argentina passando as quartas de final da Libertadores. O Santos empatou com o Independiente em 0x0 na noite de ontem no Pacaembu e foi eliminado da Libertadores. Aos 36 minutos do segundo tempo, bombas foram jogadas dentro de campo, na direção do banco de reservas do time argentino. A partida foi paralisada e logo depois torcedores passaram a chutar um portão que dá acesso ao gramado. Aos 42 minutos do segundo tempo, assim que o árbitro finalizou o jogo por falta de segurança, houve invasão do gramado. No meio do tumulto, o técnico Cuca tentou ajudar um torcedor que estava sendo imobilizado pela PM e acabou se desentendendo com os policiais. Sobraram para as cadeiras, muitas quebradas pelos santistas. Agora, meio-dia e 26, Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Você acompanha o programa Panorama. Uma ótima tarde, nos vemos amanhã, no mesmo horário. Tchau. Boa quarta-feira, até amanhã. Tchau. Tchau.